Vamos lá pessoal, vamos responder mais uma pergunta aqui, quem sai de casa tem direito a alguma coisa? Pergunta da Evandra, vamos lá, a resposta aqui, quem sai de casa não perde direitos, nem com relação a bens e nem com relação a guarda de filhos, a perda da posse pode acontecer momentaneamente ou até que seja definida a partir dos bens do divórcio, então é importante entender isso.